No dia 15 de setembro celebramos o dia de Nossa Senhora das Dores. A devoção à mater dolorosa, muito difundida, sobretudo nos países do Mediterrâneo, desenvolveu-se a partir do final do século XI. Em 1814, o Papa Pio VII a incluiu no calendário litúrgico romano, fixando-a em 15 de setembro, no dia seguinte à festa da exaltação da Santa Cruz. Esta devoção foi comprovada pelo Stabat Mater, atribuído ao Frei Jacopone de Todi, no qual compôs as laudes. No século XV, encontramos as primeiras celebrações litúrgicas sobre Nossa Senhora das Dores, em pé, junto à Cruz de Jesus. Recordamos que, em 1233, nasceu a Ordem dos Servos de Maria, que muito contribuiu para a difusão do culto à Nossa Senhora das Dores, tanto que, em 1668, seus membros receberam a autorização para celebrar a Missa Votiva das Sete Dores de Maria. Em 1692, o Papa Inocêncio XII permitiu a sua celebração oficial no terceiro domingo de setembro. Mas foi só por um período, pois, em 18 de agosto de 1714, a celebração foi transferida para a sexta-feira, que precedia o domingo de Ramos. No dia 18 de setembro de 1814, Pio VII estendeu esta festa litúrgica a toda a Igreja, voltando a ser celebrada no terceiro domingo de setembro. O Papa Pio X determinou que a celebração fosse celebrada em 15 de setembro, um dia após a festa da exaltação da Santa Cruz, mas não com o título de Sete Dores de Maria, mas como Nossa Senhora das Dores. A memória de Nossa Senhora das Dores chama-nos a reviver o momento decisivo na história da salvação e a venerar a mãe associada à paixão do seu filho e, próxima de ele, levantada na cruz. A sua maternidade assume dimensões universais no Calvário. As dores correspondem ao mesmo número de episódios narrados no Evangelho. A primeira é, já a profecia de Simeão sobre Jesus. A segunda é, a fuga da Sagrada Família para o Egito. A terceira é, o desaparecimento do menino Jesus durante três dias. A quarta é, o encontro de Maria e Jesus a caminho do Calvário. A quinta é, o sofrimento e morte de Jesus na cruz. A sexta é, quando Maria recebe o corpo do Filho tirado da cruz. E a sétima dor é, o sepultamento do corpo do Filho no Santo Sepulcro. Nossa Senhora das Dores é representada com um semblante de dor e sofrimento, tendo sete espadas ferindo seu imaculado coração. Às vezes, uma só espada transpassa seu coração, simbolizando todas as dores que ela sofreu. Ela é, também, representada com uma expressão sofrida diante da cruz, contemplando o Filho morto. Foi daí que se originou o hino medieval chamado Stabat Mater Dolorosa. Estava a Mãe Dolorosa. Ela ainda é representada segurando Jesus morto nos braços, depois de seu corpo ser descido da cruz, dando, assim, origem à famosa escultura chamada Pietá. Façamos agora a oração à Nossa Senhora das Dores. Ó Mãe das Dores, recolhei as nossas lágrimas e sofrimentos, acolhei os nossos pedidos para que sejamos consolados e cresçamos em nossa fé. Lembrai de nós vossos filhos tão necessitados. Amém. Nossa Senhora das Dores, rogai por nós.